E aí, oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Então, gente, hoje eu estou em uma missão... Meu Deus! Estou aqui em uma missão secreta junto com minha mãe, porque hoje eu tenho que comprar um presente pro meu pai, do dia dos pais, que é depois de amanhã. Então, eu juntei aqui 70 reais pra tentar comprar o presente dele. Não sei que milagre, né, que a gente conseguiu. Juntar, que é... Pensa no, menina, difícil de guardar dinheiro. Gente, a gente compra tudo, a gente não consegue. Mas a gente conseguiu agora pra comprar o presente do dia dos pais pro meu pai. Então, vamos lá! Sempre ela escolhe essa loja, gente. O Torra. Nunca entra... Nunca quer ir em outra. Só essa, acho que o pai dela está até cansado. Vamos lá. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E a cor? O que é essa? Novidade, hein? Só novidade. E a cor? 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 Gente, vou começar limpando aqui a casa. Olha só que zorra que tá. Tem que bater o tapete também. Tem que a cor? Eu só vou lhe trazer algumas comidinhas. Aqui eu acho que vou acrescentar mais alguns quadrinhos. E a cor? 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Graças a Deus ela tá revivendo, tadinha. Tá tão bonitinha. Tá tudo limpinho, como eu disse a vocês. Já tá um brilhão. Agora... Eu tava até secando aqui também, eu lavei. Eu mudei, gente, aqui, ó. A cadeira continua ali. Mas aqui eu coloquei a outra cadeira aqui do lado. E coloquei o ventilador ali. Tá vendo? Coloquei o ventilador ali. Ali eu coloquei os outros quadrinhos, como vocês viram, ó. Olha o tapete, bati todinho, gente. Tá uma delícia. Aqui tem duas crianças assistindo. Bom, aí aqui, gente, ó. Um, dois, três, né? Que tava... Aí eu coloquei aqui assim. Só que o outro eu achei que não combinou. Aí, quando tiver na lojinha de um real, aí eu quero um outro amarelinho ou um dessa cor pra colocar ali. Aí, enquanto isso, vai ficar assim, ó. Tá vendo? Ai, misericórdia. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau eu tô com vontade de colocar esse outro gente passinha no lugar pequeno tá que assim né e aqui tá a cafeteira aí eu acho que vou colocar assim ó o melhor né o que que vocês acham o 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 do o a minha da clã bem cheirozinha, bem arrumadinha tudo que tá aqui na cama é da best casa e aqui fica a mesinha com os controles, o carregador, a bíblia e é isso